Música E no fim, uma leitura levou a outra, uma resenha levou a outra, e uma peça e uma outra, e um monte de personagem E era Deus pra tudo que era lado, e era santo, e era São Miguel Arcanjo com São Pedro, com Jesus Cristo em pessoa Com teatro de fantoches, e gente, vocês não acreditam pelo que eu acabei de passar, porque, bom, vamos por partes Em abril, eu fiz uma resenha, eu trouxe uma resenha aqui de um livro, uma peça de teatro, que eu já conhecia Porque eu vejo cinema, eu conheço, né, é muito conhecida, é o Alto da Compadecida Do Ariano Suassuna, eu conhecia, João Grilo, Chicó, não sei, só sei que foi assim, então tava tudo certo Vocês gostaram da resenha e foi muito legal Aí a editora Nova Fronteira assistiu a resenha, eles gostaram da resenha E me presentearam com outros dois livros de Ariano Suassuna Outras duas peças que Ariano escreveu logo em sequência do sucesso do Alto da Compadecida E eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar dessas peças Tô falando da A Pena e a Lei e A Farsa da Boa Preguiça E aí eles me falaram, Isa, apresenta-se também, porque esses três livros juntos, essas três produções teatrais Elas formam um conjunto, elas são a trilogia teatral de Ariano Suassuna Elas formam um monolito, assim, de temática e de estilo E toda a intenção do autor tá muito melhor trabalhada nas três peças lidas juntas, assistidas juntas Só que eu tenho aquela coisa, né, que eu não gosto de ler peças Eu gosto de ver peças, eu gosto de frequentar teatros A sorte é que todas essas peças, elas têm, não uma, não duas, elas têm várias montagens Que estão disponíveis integramente no YouTube Algumas são modernas, atualizadas, trazem música contemporânea, atualizam as piadas e tal Outras são super, super, super fiéis Seguem direitinho o texto de Ariano Suassuna e tudo que ele propõe pra montagem e cena Toda a cenografia tá lá presente Então, eu acabei de assistir, eu passei por quatro horas, porque duas peças em sequência Lendo e assistindo ao mesmo tempo, assim, acompanhando as falas e vendo junto E eu acabei de mergulhar num universo de Ariano Suassuna Que eu acho que eu vou sonhar com isso essa noite Porque é muito, muito legal Ariano Suassuna, eu já sabia, óbvio, que ele era um genial, um grande escritor e tudo mais E eu gostava muito do Alto da Compadecida, mas eu não imaginei que ele tinha expandido tanto essa produção Na verdade, o Alto da Compadecida é só o começo da conversa Porque toda aquela discussão, aquela mistura que ele faz entre narrativa popular Entre literatura de cordel, entre cultura nordestina, cultura setaneja Todas as reminiscências de infância que Ariano coloca nas suas peças Todas as peças se passam em Taperuá, que é a cidade no interior da Paraíba Onde ele passou alguns anos da infância e da adolescência Não foi nem a vida inteira Mas aquele momento da vida dele Quando o Ariano era adolescente, sei lá, anos 30 Foi esse momento que ele consolidou na sua imaginação artística E trouxe pra sua literatura e sua produção teatral, pelo menos Ainda não sou conhecedora o suficiente pra falar dos romances Mas ainda lerei, ainda mais depois de ter feito isso que eu fiz Quatro horas, gente, quatro horas assistindo essas peças Que trazem cultura popular, mas trazem sobretudo Uma discussão metafísica Uma reinterpretação teológica dos dogmas E daqueles conceitos que são mais bonitos e mais tocantes Da religião católica Eu não sou religiosa, gente Eu não cresci nesse ambiente Quer dizer, fui batizada e tal Fiz primeira comunhão e tal Mas eu não sigo nenhuma religião Já tem muitos anos e tal Não faz parte da minha identidade Então, o fato de me tocarem não tem a ver com uma fé pessoal Tem a ver com o fato de que a Ariana explora Essa sabedoria religiosa de maneira muito bela De maneira mais eficiente do que qualquer sermão Qualquer padre que eu já tenha ouvido na minha vida É mais que religioso É filosófico É metafísico É cômico É engraçado Todas essas histórias são muito engraçadas Começando pela pena e a lei Que tem três atos muito diferentes uns dos outros É uma coisa muito de vanguarda Porque a Ariana propõe que o primeiro ato da peça Seja todo encenado por atores Que estão imitando fantoches Teatro de fantoches, sabe? Que tem um tablado e tem só as mãozinhas ali Representando os atores Isso, lá na cultura pernambucana A que ele está se referindo Se chama mamulengo Então todo o primeiro ato é representado por atores Como se fossem bonecos Como se fossem fantoches É muito louco Recomendo que vocês leiam E recomendo que vocês procurem no YouTube Porque tem uma peça que eu assisti Que faz direitinho os atores imitando os fantoches Depois os atores saem daquela roupagem de fantoche E vão interagir Para depois Assim como no Alto da Compadecida No terceiro ato Eles vão para o além E vão passar por um julgamento Feito por Jesus Cristo em pessoa Embora pareça ser uma repetição da mesma ideia Do Alto da Compadecida Que todos nós conhecemos Na verdade Ariano Explora outros aspectos Do julgamento da humanidade Ele compara os destinos dos homens Homens e mulheres Da humanidade sofredora aqui na Terra Com o destino do Salvador E tudo mais É bonito É profundo É teológico E é filosófico Eu destaquei aqui um trecho do prefácio Presente nessa edição Que foi escrito por Sábato Magaldi E ele diz o seguinte A pena e a lei É uma síntese É uma súmula do que o teatro pode oferecer Ele sintetiza fontes populares E outras que tem exigente inspiração erudita Ele traz elementos da comédia dell'arte Aquela tipo de teatro Pós-medieval Que trazia o Pierrot A Arlequina E que era muito comum Nas cidades italianas E também mistura com referências Aos altos sacramentais Ao teatro religioso Que é muito profundo Muito forte na cultura nordestina E que foi uma herança direta Da colonização portuguesa Ele traz sátira de costumes E uma arguta mensagem teológica Uma história que concreta Um voo para regiões abstratas E metafísicas Exatamente isso É uma bela definição Recomendo que vocês leiam depois Tem um prefácio aqui maravilhoso Escrito por esse Sábato Magaldi Assim como Como se não fosse interessante o suficiente Ariano aprofunda isso demais Ele leva ao ápice Talvez a farsa da boa preguiça Seja o melhor desses três trabalhos Eu estou nessa emoção Porque eu acabei de assistir A peça de teatro Ela é muito interessante Ela é muito engraçada Ela é muito profunda E ela é a favorita Do próprio Ariano Suassuna É a peça predileta Que ele escreveu Era isso que ele dizia Nas entrevistas que ele dava E faz sentido Foi a terceira e a última É quando ele consolida A sua mensagem Mais uma vez Nós temos Uma história que se passa No sertão Em Itaperuá E tudo mais Que traz elementos engraçados Aquela coisa cômica Aquela coisa de costumes Aqueles maus entendidos Aquela coisa que a gente adora Que faz a gente gostar tanto Quando a gente assiste O filme do Alto da Compadecida Mas Mais Perfeitamente Do que qualquer outra peça Ele Traz a ideia De que Nós A humanidade que habita a Terra Somos Pecinhas Dentro do jogo De Tabuleiros Jogado Jogado pelas Entidades Entidades Celestiais Então Nós temos Durante toda a peça Entidades Celestiais Nos observando Comentando As nossas decisões E as vezes Interferindo Nos nossos Destinos Para ver Que decisões Os personagens Tomarão De acordo Com as interferências Deles Discussões Sobre o Livrabítrio Discussões Sobre a Liberdade Discussões Sobre a Salvação Sobre o Bem e o Mal Sobre Fidelidade Tudo isso Com muito 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 Bom humor A farsa Da boa Preguiça Ela traz A história De um Homem Que é Muito Preguiçoso Ele é Um poeta Ele escreve Versos Ele escreve Cordéis Mas ele é Um péssimo Marido Ele não Trabalha Ele não Traz o sustento Para casa Ele passa O dia inteiro Dormindo Ele é Um preguiçoso E Contrariamente A ele Existe um Homem Muito rico Muito provedor Muito trabalhador Mas Ele é duro Ele é cruel Com seus funcionários Ele faz a contraposição O homem Trabalhador E cruel E o homem Bondoso De grande coração Mas muito Preguiçoso Essa Essa é a cena Esse é o embate Sobre o qual vão Fazer comentários Entidades Celestiais Sem falar também De outras entidades Que também vão aparecer Na peça Essas que vem Do submundo Que vem dos Mundos infernais E também vem Interferir nos destinos Dos homens Apesar de terem Histórias diferentes O alto da compadecida A pena e a lei A farsa da boa preguiça A gente pode dizer Que são as três Exatamente a mesma obra Elas poderiam Tranquilamente ser lidas Em conjunto A gente pode dizer Que elas tem Os mesmos personagens As mesmas características É como se fossem Um livro só Com muitos causos Interessantes Com muitas cenas Engraçadas E com muitas cenas Emocionantes E de complexidade Que a gente não Conseguia imaginar Quando a gente Tá ali rindo E tal E de repente A gente é Surpreendido por elas Eu tô Muito, muito feliz Com essa oportunidade De ter lido Três peças Do Ariano Suassuna E ao mesmo tempo Poder ter assistido As suas montagens Que é uma coisa Que a gente Não tem sempre A chance de fazer Não dá pra Ir no teatro sempre Nem sempre estão fazendo Uma montagem Ali na nossa cidade Então ainda bem Que tem o YouTube Ainda bem que Tem essas novas edições Super bonitas Super ricas Com textos extras Então Eu deixo vocês Com a indicação De vocês conhecerem Vale muito a pena Morar em cidade pequena Que não tem teatro Não é desculpa A pandemia Não é desculpa Agora eu descobri Que dá perfeitamente Pra gente consumir teatro Mesmo estando dentro de casa Na verdade Só é possível Consumir algumas coisas Dentro de casa mesmo Agora cada vez mais Eu tô superando Esse meu bloqueio E eu acabei de ter Uma experiência muito legal Que eu recomendo Que vocês tenham também Eu vou deixar Os links Como eu sempre faço Pra vocês comprarem Esses livros Aqui embaixo Na descrição do vídeo E eu vou deixar aqui O meu beijo grande Essa foi uma semana Muito longa De muito trabalho Eu fiz muito Muito, muito, muito vídeo E eu ainda tô lendo Outras coisas ao mesmo tempo Tô bem cansada Então agora Eu tô gravando isso Na quinta-feira Foi Foi refrescante Assim Foi Foi muito legal Ter passado quatro horas Na companhia Da arte Da sabedoria Da inteligência E do bom humor De Ariano Obrigada também Padrinhos e madrinhas Que sempre me acompanham Sempre ajudam Sempre colaboram Com esse projeto Se você quiser se tornar Um padrinho Ou uma madrinha Ajude o canal Durante de morrer É só conhecer A nossa campanha No site Padrim Um beijo gente Agora finalmente Chegou o fim de semana Não tenho live Não tenho nada Vou descansar um pouquinho Eu volto na semana que vem Beijo grande Tchau